Eu escolhi aqui para a gente, como ponto de partida, a posição do movimento espírita com relação a esse tema, ao corpo de Jesus. Se a gente reportar a época de Kardec, o que a gente vai encontrar? Talvez os mais brilhantes pensadores da humanidade estavam reunidos naquele momento no ápice do iluminismo, no ápice da recuperação do Ocidente. E, naturalmente, grandes descobertas, grandes eventos intelectuais, mediunidade acima da média, era uma época maravilhosa, espetacular. E nós vamos encontrar nesse ambiente vários pensadores importantíssimos para a história humana, cujo legado nos direciona a vida até hoje. A gente teve Darwin, na época contemporâneo de Kardec, conviveram na mesma época, trazendo o aspecto evolutivo do ser humano e das espécies em busca de aperfeiçoamento. Nós tivemos, na França, em Paris, a questão do Kardec colocar a existência do corpo físico como sendo algo dentro das leis naturais. E, na época, leis naturais eram as leis conhecidas de procriação, marido e mulher, filhos, e essa reencarnação se sucedendo via transição eugênica do pai e mãe. Mas existe um sujeito contemporâneo de Kardec, que era, de certo modo, um contestador da obra de Kardec, muito respeitado, muito inteligente, um gênio também do intelecto, que era o Jean-Baptiste Roustang, que vivia em Bordeaux, na França. Esse sujeito escreveu quatro evangelhos contando profundamente a vida de Jesus. Recriou os evangelhos dos apóstolos com uma ótica muito mais espiritualizada do que aquela que nós temos no Novo Testamento. São obras muito interessantes. Só que ele tinha um porém. Ele achava que o corpo de Jesus era apenas um corpo fluídico que se materializava para se manifestar entre os homens, terminava o que ele queria fazer, se desmaterializava e ficava na espiritualidade. Ele não tinha uma vida concreta como ser biológico na Terra. Era apenas um ser astralizado se manifestando. Não estou entrando no mérito dessa discussão. Acontece que esses dois extremos da investigação sobre o corpo de Jesus, tanto se Jesus era um corpo comum, feito por pai e mãe, ou era um corpo astral materializado, foi uma discussão que durou até mais da metade do século passado com os espíritas brigando, brigando tremendamente, cada um puxando a conclusão sobre o corpo de Jesus por um lado ou para o outro. A FEB no Rio de Janeiro batia de pé junto porque Rustangue estava certo. A FESP aqui em São Paulo, os centros coligados, não, Jesus era a construção eugênica de José e de Maria numa comunhão sexual normal de homem e mulher e era um filho absolutamente comum, ser absolutamente normal. Esses dois, digamos, extremos, perduraram no movimento espírita desde Kardec até a década de 70 para 80. Até que começou a surgir novas formas de procriação. Começou com a questão da inseminação artificial, a inseminação artificial diretamente no útero da mulher, quer dizer, sem a participação do homem no intercurso sexual, apenas cedendo o esperma e o espermatozoide. E esse espermatozoide escolhido era inoculado diretamente no útero da mulher e havia uma gestação artificial sem a participação do homem diretamente. Depois começaram a tirar o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem fecundar o óvulo num vidro, num laboratório. E depois do óvulo fecundado, ele era novamente inserido no corpo da mulher. Esses estudos evoluíram tremendamente, foram feitos experiências incríveis, até no sentido de ajudar mulheres que gostariam de se tornar mães se valerem dessas técnicas para terem filhos. E havia também a questão que começou a entrar no ambiente científico da clonagem. Se descobriu que um gene fecundado em laboratório, ele podia ser clonado em laboratório, ou seja, gerar um outro ser a partir de si mesmo. Então, começaram-se a fazer estudos com animais, daí veio a ovelha dole e outras experiências que, acredito, ainda sejam feitas por baixo do pano, ainda no ambiente científico, de clonagem. Depois disso, na década de 90, o movimento ufológico explodiu tremendamente no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Havia grupos de ufólogos, de pesquisas de campo, de ufologia, muito profundos, muito interessantes, com muitas experiências reais, comprovadas. Eu mesmo fiz parte de um dos melhores grupos de ufologia que se instalou no Brasil, o Grupo Rama, com experiências de campo e tudo mais, e acabei entrando de frente com pessoas que foram abduzidas, mulheres principalmente, que, em duas situações diferentes, algumas tinham tido uma fecundação de um material genético vindo de um extraterrestre. Então, o filho que ela estaria gerando, embora geneticamente parecido conosco, é um ser híbrido, com metade extraterrestre e metade humano. Isso, nos Estados Unidos, tem fatos de mulheres que geraram filhos dessa forma, catalogados objetos de pesquisa, de investigação, inclusive de temas em congressos de ufologia. Eu participei de alguns desses trabalhos e vi depoimentos contundentes a respeito disso. A gente fica sabendo também, por meio da ufologia, que era muito comum, e ainda existe isso, mas em menor quantidade, se tirar material genético, tanto do homem quanto da mulher. Quer dizer, a pessoa abduzida, levada dentro de uma nave extraterrestre, dali material genético, tanto esperma quanto o ovo, retirado, alguns fecundados no mato ali mesmo, dentro da nave, para gerar filhos que vão existir em outros mundos, no mundo de onde essas naves vieram. Quer dizer, tem seres humanos vivendo lá fora com genes daqui da Terra. Isso também é fato, conclusivo, concreto, comprovado, depoimentos fidedignos, filmagens, etc. É muito evidente que isso é fato. Então, nós temos aí novas modalidades de gestação, de geração de um corpo físico que até meados do século passado não se comentava, não se cogitava de estudar. Havia uma opção para escolher ou Rostang ou Kardec, ou é gestação natural devido às leis naturais de pai e mãe, ou era uma gestação fluídica materializada, que também é uma possibilidade, o espírito se materializar. E tinha muitas experiências de corpos materializados nos ambientes espíritas. Isso é só para dar um retrato de quantas possibilidades existem, e muitas ainda até por serem descobertas, para a geração de um corpo biológico igual ao nosso, seja com DNA inteiramente do processo evolutivo terrestre, fruto do processo evolutivo terrestre, quanto criaturas, pessoas humanas com DNA misto ou sincrético entre DNA humano e DNA de seres de outro planeta, de outro mundo. Também isso é ponto pacífico hoje. quando a gente investiga por essa ótica e a gente tem que fazer escolhas, o ambiente espírita de certa forma se fixou. Jesus nasceu normal, era um ser humano comum, etc. e o espiritismo com essa questão de se fixar dentro de escolha de entre duas únicas premissas, acabou se fechando nisso, não investigou mais nada, o espírita não investiga ufologia, não investiga ciência, não investiga tantas perspectivas que tem da ciência para permitir que um espírito reencarne na Terra. Aí a gente tem que olhar um pouco também para trás, o que diz a arqueologia lá atrás, mostrando que a Terra foi habitada por gigantes, construções impossíveis de serem feitas pelos homens, você vai vendo que a Terra teve interferência extraterrestre durante períodos extremamente longos da sua história, antes dos dilúvios do Atlântico e do Mediterrâneo e esses seres influenciaram de forma muito grande a evolução do homem terrestre através, eram seres de outros mundos, de outros planetas gigantes que fecundaram mulheres da Terra e com elas produziram filhos híbridos e na Bíblia eles estão narrados ali, são os Anunnakis que criaram os Néfinis, a Bíblia fala dos Néfinis, seres humanos gestados por anjos caídos, está na Bíblia e está na obra de Kardec também, Kardec também pesquisou isso, embora não se aprofundasse no tema. Por que nós estamos falando isso? Porque quando se vai estudar o corpo de Jesus, a gente tem que pensar, ou a gente trabalha com N hipóteses de construção de um corpo para Jesus, ou a gente se fixa numa dessas, duas consideradas pelo Espiritismo na ortodoxia espírita, como o dogma que Jesus é filho de pai e mãe, de José e Maria, ou ele é uma materialização de um Espírito. Então, são apenas duas possibilidades no ambiente espírita fechado. Agora, como a gente está sendo livre pensador, com liberdade de expressão, e tem toda essa gama de conhecimento hoje para investigar, estudar, tirar conclusões e tudo mais, a gente tem possibilidades diferentes de analisar essa questão do corpo de Jesus. E aí que entra o quê? O Novo Testamento, o Evangelho, a narrativa da vida de Jesus. quando se pega a narrativa da vida de Jesus, que consta dos Evangelhos, é complicado você adotar a tese de Kardec das leis naturais, como é complicado adotar a tese de Rustang, que é Jesus é um ser espiritual materializado. Fica difícil, porque nenhuma das duas se casa perfeitamente com a narrativa do Novo Testamento. Ou o Novo Testamento está errado, como dizem os adeptos das leis naturais, e aquilo tudo é uma baboseira inventada pela igreja para enganar o povo, ou aquilo é verdade e tem que entender o que está por trás daquilo para que Jesus tivesse um corpo como foi atribuído a ele através da virgindade de Maria. Porque o tema aqui que se impõe é o da virgindade de Maria, porque ela fala que era virgem antes e depois do nascimento de Jesus. Então, como é que a gente vai entender essas questões? As únicas fontes que falam sobre isso dos evangelhos são os livros apócrifos. Então, quem não estuda ou não se interessa pelos livros apócrifos não vai encontrar respaldo para explicar aquilo que está exposto na Bíblia e que virou apenas dogma, sem comprovação. É assim que se coloca essa questão para os cristãos, para os católicos, protestantes, etc. Maria era virgem, isso é um dogma, ponto. Como explicar isso ninguém quer saber. Então, essa questão existe nos apócrifos explicações bem mais interessantes que a gente não pode considerar como verdadeiras, mas também não pode desprezar. É questão de estudar. Quem tem mente aberta pode estudar sem enlouquecer, sem pirar, sem nada. Por quê? Porque hoje já encontra respaldo na ciência moderna. Até o século passado não tinha respaldo para investigar os apócrifos. hoje tem. Então, aí é uma questão de escolha pessoal. Vou estudar, me aprofundar no assunto ou eu vou ficar com as premissas colocadas pelo ambiente espírita, pelos expositores espíritas e como um dogma inquestionável e ponto final. Então, é uma escolha pessoal de cada um. Como eu tinha a facilidade de conversar com o Chico essas questões, eu fui me aprofundar, porque a gente dava aula das escolas da federação e os alunos faziam esse tipo de pergunta. Tem alunos muito inteligentes. Os expositores não respondem essas perguntas, eles nem deixam os alunos perguntarem. Há uma, autoritarismo do expositor espírita de subestimar a inteligência dos próprios alunos. O aluno não pode perguntar porque tudo que ele pergunta é bobagem. E não é assim. Então, tinha aluno que perguntava, mas como era o corpo de Jesus? Quem era Jesus? Jesus era Deus? Jesus era um espírito encarnado como todo mundo? Ou era um corpo astral? As perguntas vinham. Eu não sabia responder também. Então, ia lá e liberava. Chico, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que os alunos perguntam. E eu não gosto de deixar aluno sem resposta. Me ajuda. e aí o Chico vargarosamente foi colocando essas questões para a gente. Atualmente, quem quiser vai encontrar na internet muitos livros falando sobre essa questão do corpo de Jesus. Tem muito assunto para investigação e pesquisa. Aleatoriamente, bobamente, pesquisando na internet, eu encontrei um livro deixa eu ver se eu consigo o nome dele aqui. O livro da fortuna. É um apócrifo judaico que tem na internet. É só pesquisar, põe lá o livro da fortuna e vocês vão encontrar. Ali tem uma coisa altamente interessante para a gente investigar. O que está escrito ali? é a história de Jesus desde os seus ascendentes. Então, o primeiro ascendente a considerar, que o livro considera, é os pais de Maria, Joaquim e Ana. Aí entra um negócio curioso, porque Joaquim e Ana eram estéreis. Até os 70 anos, eles não tinham tido filhos. de repente, depois de 60 anos de casados, Ana engravida de Maria, Nossa Senhora, e foi o único filho da Ana. E o mistério que perdura é como que a Ana engravidou. Ela mesmo dizia que não sabia, porque não tinha como ela saber quem a tinha engravidado e como, mas ela estava grave. E o Joaquim também, sei lá, obra de Deus, como se fala no judaísmo. Então, Ana deu luz a Maria de uma forma não explicada. Se for verdade que Ana sofreu uma inseminação artificial, Maria tinha 50% dos genes da mãe Ana e 50% de genes desconhecidos. Então, Maria era um ser híbrido. Quando você lê o Evangelho e você vê as narrativas, a beleza extraordinária, diferente, inconfundível de Maria em relação às outras mulheres, até na carta de Públio Lentulus para Tibério, ele narra a beleza de Maria de uma forma magnífica, que é a mulher mais bela que ele tinha visto até então e era a autoridade máxima de Roma na Palestina naquela época e esse ser quase um deus para aquilo lá era Públio Lentulus, era maior que o Pôncio Pilatos como autoridade, ele era um senador romano e ele ficou encantado com a beleza de Maria. Então, ela é uma mulher extraordinária. Aí, o que acontece com Maria gerada? Com três anos de idade, os pais já estavam muito velhos. Estou falando uma biografia tirada desse apócrifo que é o livro da Furtura. Depois vocês leiam na internet que não estão inventando nada. Está lá. Então, o que acontece? Os pais estavam muito velhos então eles, como Maria era um ser diferenciado, diferente, eles encaminharam Maria para Jerusalém para morar no templo, ser educada pelos dirigentes do templo, os sacerdotes do templo. Ela ficou servindo no templo dos três aos doze anos. Aí, com doze anos com menstruação, aquela coisa não podia mais ficar no templo. Então, os sacerdotes iam investigar quem que podia adotar aquela menina. Esse livro conta uma história que eu nunca tinha ouvido antes. É a primeira vez e foi agora esses dias que eu consegui achar isso e ler. O que está escrito ali na biografia de Ana e Joaquim? Joaquim era irmão de José, pai de Jesus. Então, José foi, José se, não é que ele se casa com Maria, ele recolhe Maria aos doze anos, ele também era idoso, tanto quanto Joaquim. Ele recolhe Maria na casa dele como uma enteada, como uma filha do irmão dele que já tinha, teria morrido nessa época quando ela fez doze anos. Então, ele por ser o parente mais próximo adota Maria. Então, Maria passa a habitar na casa de José. E é comum entre os judeus essa coabitação inclusive se tornar uma relação marital. Os judeus não têm nenhum problema quanto a isso. Mas não vem ao caso a questão. O que vem ao caso é que Maria, quando vai para o censo com José, antes de nove meses ela é informada por um anjo que ela estava, ela ficaria grávida do do redentor, do do ser que viria o salvador da humanidade. Quando ela tem essa notícia, ela engravida sem saber como nem porquê. Nem o José entendeu, porque ele não tinha relação com ela. ele era tutor dela. Segundo, essa biografia que eu não estou inventando. Eu estou passando uma versão que para mim é nova e eu estou estudando. Não estou afirmando nem fazendo doutrina com isso. É apenas algo para reflexão, para a gente pensar se isso pode ser ou não. Então, se isso for verdade, o que acontece? Maria estava virgem quando o anjo de certo modo anunciou para ela que ela ia ser mãe daquele enviado de Deus que viria salvar a humanidade, liderar a humanidade, seja lá o que for. Só que essa circunstância não é explicada nem nos evangelhos, como que Maria engravidou. aí entra o Chico Xavier. Eu fui buscar essa versão é uma versão. Essa informação que eu vou passar eu obtive da boca do Chico Xavier, a palavra dele e nessa ocasião em que eu recebi essa informação tinham outros expositores da federação junto comigo, quer dizer, tinha mais sete, oito, nove testemunhas. Quando o Chico contou essa versão para nós e falou, olha, ninguém vai acreditar em vocês, mas a verdade é essa. O que o Chico falou para a gente? O que o Chico falou e eu estou aqui passando por mentiroso se ninguém acreditar, mas eu não posso mentir de algo que eu recebi da boca diretamente do Chico a um metro de distância dele sentado na mesa da casa dele. O que ele diz? Olha, gente, a humanidade não consegue entender o que o João evangelista escreveu. Mas é assim, a estrela de Belém que guiou os reis magos é a nave em que Jesus vive dentro dela, comanda toda essa parte da galáxia e de uma parte do universo em que nós vivemos de dentro dessa nave que se situa na capela. Isso é o Chico que compra, não estou inventando nada. Então, nessa nave foi estabelecido o plano para a encarnação de Jesus. Por duas vezes essa nave tinha estado nas mediações da terra vendo o grau de maturidade da humanidade para ver se estava pronta para receber Jesus. E por duas vezes viram que não adiantava. e nessa terceira vez que foi quando Jesus veio o projeto dele tinha toda a possibilidade de falhar ou se acertar em parte. E Jesus resolveu arriscar ao fracasso ou à mudança do rumo da humanidade. Então, foi com esse propósito que Jesus veio. Porque ele ia ensinar uma nova era para a humanidade, um novo paradigma para a humanidade. É uma nova, como é que a gente fala hoje, uma nova singularidade a partir da qual a humanidade tomaria um rumo diferente. Foi quando ele trouxe a lei do amor se sobrepondo às outras leis que já existiam, principalmente, os Dez Mandamentos. Mas como é que foi a fecundação de Jesus, então? Nessa nave, os cientistas que trabalham com Jesus dentro dela retiraram de Maria um óvulo artificialmente, sem que ela perdesse a virgindade dela. Esse óvulo foi levado para dentro da nave e ali um DNA do próprio ser cósmico que é Jesus cedeu uma parte do DNA dele, uma molécula do DNA dele para fundir com o óvulo de Maria para dar condições de fazer um corpo para ele encarnar na Terra. Esse corpo, alguns, nós temos o Bailã, por exemplo, que fala que esse óvulo já inseminado foi colocado no útero de Maria e ela teve uma gestação normal. O Chico garantiu para nós que não foi assim. O Chico dizia que o óvulo foi fecundado na nave, o corpo de Jesus foi desenvolvido na nave dele e Jesus então se miniaturizou e se inseriu dentro desse corpo nascente e quando Jesus estava pronto para viver ele foi levado e colocado no colo de Maria. Por isso que as narrativas do Evangelho falam que Maria nunca teve relação sexual antes e depois de Jesus. Ela era virgem porque ela não gerou no útero dela. Ela apenas cedeu o seu DNA. Nessa perspectiva o que acontece? Você volta para a narrativa do Evangelho. Não é o bebê Jesus, não é a criança Jesus, o bebê. É o menino Jesus. Jesus já foi colocado no colo de Maria e um menino pronto que é quase dois anos segundo o Chico. Não estou inventando nada. Ninguém precisa acreditar nessas besteiras que a gente fala aqui. Mas podem pensar se isso pode ser bom ou não, se é justo ou injusto, se é verdade ou é mentira. É algo para a gente analisar com liberdade e a distância dos dogmas, o distanciamento dos dogmas e das imposições religiosas. É algo para a gente pensar. Porque aos olhos de hoje essa possibilidade é real. pelo que a ufologia já nos ensinou. Não se está falando de algo tão estranho, está se falando de algo que a ciência já admite como sendo possível. Então, quando Jesus nasceu, na realidade, essa nave se aproximou da Terra, dali desceram três astronautas com Jesus no colo e depositaram Jesus no colo de Maria. Se isso for verdade, esses três astronautas são os três resmagos que não vieram do Oriente. A nave veio do Oriente. Ela veio daquela direção até a Palestina e ali deixaram Jesus no colo de Maria. E quando você pega o apócrifo de São João, que consta dos livros apócrifos, existe essa narrativa. No dia em que Jesus nasceu, o céu escureceu, ficou dentro de uma sombra inexplicável. Tampou o sol, tampou tudo, nada se via acima do que os olhos podiam enxergar, além de uma certa distância. Era a nave ali, naquele lugar em cima da gruta. Nesse apócrifo, fala que essa nave, quando pairou ali, os pássaros ficaram parados no ar, os agricultores ficaram com a enxada fixa na mesma posição, os animais pararam de comer, ficaram paralisados, tudo parou. Houve uma brecha de tempo naquele momento criada pela nave. Houve um novo momento para a história humana, naquele momento em que tudo parou, porque tudo ia começar a partir dali, uma nova história conduzida agora por Jesus. Então, os astronautas, os reis marcos, digamos assim, colocaram Jesus lá, deram recursos para Maria cuidar dele, e aí Maria vem com Jesus lá para, volta com Jesus lá para, ela estava em Belém, foi para Jerusalém, aí tem aquela matança de Herodes. Por que Herodes manda matar crianças até dois anos? Porque ele já tinha notícia que era um bebê, não era um feto recém saído do útero, era um bebezão já, um menino Jesus. Por isso que os dogmas católicos, eles não explicam as coisas, mas os, como é que fala, os estudiosos da teologia cristã sabem o que está por trás desses dogmas, só que eles não tinham, não podiam revelar, não tinha como explicar, não dava. Na antiguidade, era possível se falar disso tranquilamente, porque era comum os contatos com as naves, era comum o contato com extraterrestres, os construtores das pirâmides, havia um intercâmbio intenso entre seres de fora e os seres da Terra, e eles interferiram na genética humana. Então, essa história, até a época de Jesus, era verocímio, não havia nada de estranho. A igreja é que transformou isso em dogma e não conta o que está por trás do dogma, mas isso está sendo revelado agora, porque ficaram ocultos nos livros apócrifos, que agora, em sendo estudados, conseguem resgatar aquilo que já era fato na antiguidade para os tempos atuais. Então, nós temos agora uma condição de entender o corpo de Jesus da seguinte forma, se de fato Maria tinha 50% de genes humanos e 50% de genes desconhecidos, porque a sua mãe engravidou, não se sabe como, provavelmente por uma inseminação também, e Maria, ao ceder um óvulo seu para formar o corpo de Jesus, o corpo de Jesus então tem o que? Tem só 25% de genes humanos e 75% de genes desconhecidos, o que, de certa forma, vai um pouco ao encontro daquilo que Rostang dizia, embora não configure 100% o que ele dizia. E vejam uma coisa, Kardec nunca estudou a vida de Jesus, ou pelo menos se estudou, nunca tratou disso em livros, não existe uma biografia de Jesus feita por Kardec, quem fez foi Rostang, que é contemporâneo dele, só que os espíritas no Rio de Janeiro na Febe estudou muito Rostang, mas aqui em São Paulo e no movimento espírita em geral nunca se estudou Rostang. E nem estou dizendo que ele está certo, nós estamos aqui trabalhando com hipóteses, teses, possibilidades, mas nada de afirmativo, taxativo, impositivo, é apenas o jogo das ideias mostrando possibilidades. Então, se for verdade isso, Jesus tinha um corpo 75%, digamos assim, extraterrestre, possivelmente fluídico, e 25% concreto, material, com genoma humano. Daí a gente começar a ver as narrativas daquilo que Jesus fazia de uma forma muito diferente. transformar água em vinho, materializar pães e peixes, os milagres que ele fazia para um ser astralizado que trabalha com a física quântica, que é o trabalho mental de produzir matéria, isso é pacífico hoje, é possível para um ser superior. Não é nada de estranho nisso. Então, Jesus podia perfeitamente materializar 5 mil pães para distribuir para o povo com a projeção mental dele. Pega as partículas no espaço, materializa em forma de pão. E é pão, o pessoal come e fica satisfeito. Peixe também. A mesma coisa água em vinho, digamos, uma fluidificação da água pelas mãos de Jesus, transforma água em vinho, não tem problema nenhum. Jesus pegar um pedacinho de terra do chão e misturar com saliva e passar no olho de alguém e curar uma cegueira. Pacífico. Quantos médios não fazem isso hoje? Eles vão presos, porque fazem muita besteira, mas Jesus não fazia besteira. Então, é aí que se torna mais verossímil a linguagem do Novo Testamento sem o dogma, sem o romantismo, mas uma coisa mais explícita, mais fácil de ser assimilada. E é isso que eu deixaria para os amigos pensar. Maria não sentiu a dor do parto, como teve, teve como se fosse um desmaio e acordou com Cristo no colo? Exatamente. E tem mais, viu, Leão? A gravidez, segundo o Chico, não sou eu falando, estou reproduzindo o que eu ouvi. A Maria teve uma gestação psicológica quando ela soube que ia receber o Cristo. O anjo, hipnotizando ela, fez com que ela sentisse, durante nove meses, um processo de gestação que é psicológico, é falso. A gente sabe que isso também é possível. Quantas mulheres supostamente não têm uma gestação psicológica, tanta vontade de ser mãe que elas têm e não podem, mas desenvolvem uma gestação psicológica. Segundo o Chico, foi isso que aconteceu com Maria. Eu não garanto que isso seja verdade, mas ouvindo isso do Chico, eu fico pensando, e se for? É. Então, eu cogito de aceitar pela fonte da qual eu recebia a informação. Alexandre Uchoa, sou inteligentíssimo. Pergunta, você saberia algo sobre a história de Jesus entre os 20 e 30 anos, professor Narras? A versão do Chico dizia, o Chico passou a história, olha, ele não ficou na Galileia. Agora, o Chico não sabia dizer se Jesus ficou na nave dele aguardando o tempo oportuno para voltar ou se Jesus viajou pelas regiões da Galileia, foi para outros países, ou o Chico dizendo que Jesus não estava lá, aquilo que o Chico já tinha colocado para a gente. Então, ninguém sabia o que Jesus tinha de fato feito entre os 13 e os 30 anos. formulem suas perguntas aqui no chat e participe com a gente interagindo no programa Espiritismo Sem Máscaras revelando o que está oculto. Mais uma pergunta da Leão Paz. Vamos seguir as perguntas. Eu tenho que agradecer a Leãozinho porque ela enriquece muito o nosso programa. Maria teve uma gravidez psicológica? Segundo o Chico, sim. eu não sou eu que estou falando, eu estou apenas repetindo o que eu ouvi da boca do Chico e tem outras pessoas que ouviram isso também dele. Só que essas pessoas são espíritas da Federação aqui de São Paulo que não vão se meter numa encrenca dessa. Eu faço isso porque eu sou herege, eu sou excomungado, já estou... Eu não tenho mais esse problema. Adaptaram os fatos para dominarem e enganar o povão? No Vaticano teria registros reais sem manipulação? Tem. Aqui eu vou ter que falar também de uma pessoa do Benítez que eu conheci pessoalmente. Ele é católico, ele tem acesso à Biblioteca do Vaticano e muitos dos livros que ele escreveu são baseados nas obras que estão dentro da Biblioteca do Vaticano. E tem coisas fantásticas para a gente estudar. Uma delas é o Apócrifo de São João. Outra obra que está no Vaticano que ele trouxe à luz é a obra O Testamento de Jesus que é outra coisa sensacional porque aí fala de Javé. Uma obra é outro negócio também para se pensar. Essa obra de João Evangelista O Testamento de São João que esse é o nome e o título da obra foi a obra que serviu de base para o livro Urântia ser produzido. E quase tudo de Urântia está nesse livro de uma forma sintética. O Testamento